Paraná abriu mais de 400 mil vagas formais de emprego em menos de quatro anos. O Paraná gerou 400 mil 609 vagas de emprego com carteira assinada entre janeiro de 2019 e outubro de 2022. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência e foram levantados pelo Departamento do Trabalho, da Secretaria de Estado, da Justiça, Família e Trabalho. A conquista é resultado de atração de investimentos e melhoria no ambiente empresarial do Paraná. O mercado de trabalho do Estado se manteve aquecido ao longo do ano e fechou todos os meses de 2022 com saldo positivo na geração de empregos. O destaque é para o setor de serviços, que respondeu por seis em cada dez postos abertos no período. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere essa e outras informações de destaque no Paraná.